Era uma vez um sábio e seu discípulo. Certo dia, os dois, em suas andanças, avistaram um casebre paupérrimo, muito, muito pobre mesmo, onde viviam um homem, uma mulher, três filhos pequenos e lá nos fundos, no curral, uma vaquinha magra e cansada. O sábio e o discípulo estavam com muita fome e sede e resolveram pedir abrigo justamente naquela humilde casa. Os dois foram recebidos pelo chefe da família e o sábio, sempre buscando explicações, perguntou-lhe Puxa vida, mas como vocês conseguem viver num local tão pobre, tão carente, longe de tudo? O humilde homem respondeu ao sábio O senhor está vendo lá nos fundos, no curral, aquela vaca. É dela, daquela vaquinha, que tiramos todo o nosso sustento. Ela nos dá o leite que bebemos e transformamos em queijo e coalhada. Quando sobra, vamos à cidade e trocamos por outros alimentos. É assim que estamos vivendo. O sábio, por fim, agradeceu toda a acolhida e partiu com o seu discípulo. Mas nem bem fizeram a primeira curva. O sábio se virou para o discípulo e lhe disse Você viu aquela vaquinha lá, lá nos fundos daquela humilde casa? Pois bem, volte lá, traga a vaca. Vamos levá-la conosco. O discípulo, estranhando a ordem do sábio, questionou-lhe Mas, mas sábio, eu não, 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 eu não posso fazer isso. Como o senhor, sábio, pode ser tão ingrato? O senhor sabe bem disso, a vaquinha é tudo o que eles têm. Se aquela vaca for embora, aquela família vai passar ainda mais necessidades. O sábio respirou fundo e ordenou-lhe novamente Meu discípulo, vá lá e traga a vaquinha. O discípulo, muito indignado, cumpriu a ordem. Voltou àquela humilde casa e, sem que ninguém visse, pegou a vaquinha, levando-a junto com ele, até o sábio. Algum tempo se passou. O discípulo sempre carregando uma culpa. Afinal, ele se lembrava, e bem. Ele havia tirado a vaquinha. O sustento daquela família. O tempo insistia em passar. Até que um dia, sem aguentar mais aquela dor na consciência, o discípulo abandonou o sábio com a vaca e decidiu voltar àquele lugar. Queria ajudar aquela família, pedir desculpas, perdão pelo erro. Mas, ao fazer a curva da estrada, não acreditou no que seus olhos viram. No lugar daquele antigo casebre, havia um sítio maravilhoso. Cercado de árvores, com piscina, carro importado, antena parabólica. Perto da churrasqueira, crianças lindas, comemorando alguma coisa com seus pais. O coração daquele discípulo gelou. Quase que parou. Ele estava certo de que a humilde família, vencida pela fome, tinha vendido o terreno e partido para algum lugar. E o discípulo pensava, coitados, coitados, meu Deus, devem estar mendigando na rua, passando ainda mais necessidades. O discípulo resolveu se aproximar do porteiro que tomava conta daquela imensa propriedade. E perguntou se ele sabia o paradeiro daquela família que tinha morado ali há alguns anos. O porteiro respondeu-lhe, Claro que sei, meu jovem. Aí, ó, você está olhando para um deles. O jovem, sem acreditar, ficou alguns minutos olhando e acabou reconhecendo aquele rosto. Aquele rosto era daquele chefe de família humilde, o mesmo que há tempos tinha matado a sua fome e sede. Mas agora, aquele homem estava mais forte, feliz ao lado da mulher e das crianças. Cada vez mais espantado, o discípulo perguntou àquele homem, Mas o que foi que aconteceu? Eu estive aqui com um amigo há algum tempo atrás e aqui era um lugar miserável, não havia nada. O que o senhor fez para melhorar de vida nesse tempo que passou? O homem olhou para o discípulo, sorriu-lhe e respondeu, Sabe, sabe, meu jovem, nós tínhamos uma vaquinha de onde tirávamos o nosso sustento. Era tudo o que possuímos, mas um dia alguém roubou a nossa vaca. Para sobreviver, tivemos que fazer outras coisas, desenvolver habilidades que nem sabíamos que tínhamos. E foi assim, buscando novas soluções, que hoje estamos muito melhor do que antes. As vezes, é preciso perder agora para ganhar mais adiante. É com a adversidade, com a dificuldade, que exercitamos nossa criatividade, criando soluções para os problemas da vida. Muitas vezes, é preciso sair de uma acomodação, criar novas ideias, trabalhar com amor e determinação. Não se acomode, porque você é capaz de muito mais.